É geloso de divina Vai dar merda agora pra vocês Vai ser fácil do mesmo jeito velho, eu acho que vai ser fácil do mesmo jeito Eu gosto de derrubar estrela Estrela cadente Bota um bug mesmo Eu vou chutar um aqui Eu também mano O de Brawler Eu vou de Eu vou de Eu quero Brawler também Eu vou escolher Vai mano, escolha logo essa merda e dá pronto Bruno Eu vou escolher isso daqui Ai Bruno, dá pra procurar Eu não escolhi, ah foda-se Meio erradaço pra mim Eu não anuncio no meio da live O meu carro é o melhor, vocês não lembram Nossa, meu carro é uma merda Puta que pariu O meu acho que é meio off-road Ele não é ruim não Quero ver quem vai ser quem Caralho, olha quem pegou esse carro aqui Murilo, o meu é o melhor Que? Tô falando com o meu melhor Ai, ai, capotou mano Tô falando com o meu melhor Não tenho, que mentira Tô falando com o meu melhor Bruno, seu lixo Ah mano, você tá fazendo par de mim Eu não tô nem vendo o que tá acontecendo Quem que, 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 quem que vai cair Sai Bruno Cala lá, um otário tá caindo ali já O otário tá caindo ali já Desvira carro, desvira carro Desvira carro Cara, tá passando embaixo Valeu didin Tô passando embaixo, caralho Não, 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 não cai, não, cai Não, não cai, não, não, não Não, não, não fica bem mano Não, não fique bem mano Não, 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 não Pô, galera, tem que bater embaixo, mano, tem que bater embaixo dos carros grandes, mano. Não, empurra esse cortoclo do Gelli aí, ó, vamos levar ele pro filho. Ah, meu, que não caiu. Ah, não, lógico, né, velho, vamos derrubar essa estrela agora, galera. Aprende aí na live aí, quem tá assistindo. Não, tem um Gigi que ainda não tá assistindo. Pô, o carro do Rio é o melhor, mano. Vai, 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 Gelli, bate lá no murilo, mano. Ah, não, não, vocês são muito ruim, velho. Não tem um murilo rolando. Nossa senhora. Não, o cara não, não. Não, o nego tá se matando aqui na parada. Pô, bate, bate no grandão, mata o carro grande, mata o carro grande, mano. Eu não consigo empurrar, Lek, eu não consigo empurrar, eu só consigo passar por cima. Ô, Gelli, bate no Bruno, bate no Bruno. Falou, Gelli, falou, Gelli. Falou o cacete, meu irmão. Vai de ré, vai de ré. Falou o cacete. Mas vou levar o Gelli, vou levar os dois, os dois. São bichos, são bichos, são bichos. Foi todo mundo. Que isso, irmão. Todo mundo caiu, seu bicho. Empatou, empatou. Não, eles ganharam, pô, eles ganharam. Eu fui o último. Não, perdemos. É quem explode por último, senhor. Não, a gente perdeu também, mano. Então todo mundo perdeu, pô. Todo mundo perdeu, então. Quase, velho. Mas caralho, mano, que lixo. Boatinho, boatinho. Mano, eu vi o Didi indo junto com o Bruno, foi mais engraçado, mano. Na moral, foi mais engraçado. Galera, vamos bater nos carros grandes, velho, que eles são fáceis de derrubar, mano. Depois a gente bate todo mundo no tiro. Pô, mas o meu carro, ele capota muito fácil também, mano. O meu também, cara. O do Gelli é o melhor, mano. O do Gelli é o melhor. O meu é o melhor, eu tô falando, pô, eu sabia. Qual é o do Gelli? Ou o baixinho? É o bug, é o bug, sim. Galera, o do meu tiro, por favor, eles matem, tá ligado? Não, o Gelli é da ponta, é da ponta. O rasteiro, né? Não, se matar, ele não vai se matar, não. Só que o meu carro, ele rampa, aproxima de todo mundo. É, o do Murilo é o mais fácil de derrubar, galera. Não, os dois, os dois. Fácil de entrar por baixo dele. Os dois são fáceis. Deixa eu ir na frente, galera. Deixa eu ir na frente, vocês derrubam, entendeu? Vai, vai. Pera aí. Vem, vem aqui, vem, Bruno. Vem, 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 Bruno. Vem, vem, vem. Vem, 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 vem. Faz um campo, o Gelli finaliza. Vai, vai, Gelli, vai, Gelli. Só que dá pra não cair. Ih, já era, alguém se matou, eu disse, mais uma cara da galera. Não, galera, vamos combar no Gelli, combar no Gelli, certa aí. Coz não, Gelli. Coz, Gelli, coz, Gelli, vai que dá, vai que dá, Gelli, coi. Coz, Gelli, coi, moleque. Boa, Gelli. Não, 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 não. Ó, um babaca já foi, hein. Um babaca já foi, só falta mais dois. Cala a boca, o morto não fala não, apagado. Jerry, sou mais você, moleque, vai. Joga esse cotoco. O Jerry tá de ponta-cabeça derrubando vocês, caralho. Meu Deus do céu, gente. Oh, bate no Murilo primeiro que depois o Hiro se mata, velho. Relaxa. Dá o jibri, galera, dá o jibri. Aí, ó, aí, ó. Vai no Murilo que o Hiro se mata, mano. Você tem que ajudar, mano. Você tem que ajudar, Hiro. Ajuda aí, não é possível, mano. Fica tentando ficar parado, Murilo. Fica duro aí no meio do mapa. Fica duro aí, Murilo. Fica duro aí. Calma, calma. Tô tentando capotar ele, tô tentando capotar ele. Jerry, vai que é tua, moleque. São mais você. Se você matar o Hiro também é mais fácil. Isso, Hiro, vai de frente, vai de bico. Ah, foi quase, foi quase. Se você derrubar o Hiro também é muito você, mano. Vai Hiro, vai Hiro, vai Hiro, vai Hiro. Ah, já era. Boa Hiro, jogou pra caramba. Nossa, não vai rir mais. Vai, Jerry, não caiu. Fica aí, fica aí, fica aí. Fica aí, ele vai se matar, ele vai se matar. Ele é bobo, mano. Nossa. Ah, mano. Olha, ganhou, mano. Caralho, mano. Vai tomar isso aqui. O meu carro não empurra. Suicida, caralho. Aterrou-se. Hashtag Geligoy, mano. Hashtag Geligoy, mano. Caralho, hashtag Geligoy. Meu Deus. Trollou, mano. Trollou muito. Caraca, velho. O Murilo foi muito seco em cima dele, mano. Meu Deus. É que o meu carro já é muito bom. Esse carro é muito ruim. Agora eu vou ficar mais aqui, mano. Agora eu vou ficar mais aqui, na moral. Agora eu não vou mais seco, não. Mano, eu fui muito seco no Murilo aquela vez, velho. Ah, não. Pô, o meu... Eu tenho que fazer o seguinte, galera. Eu vou os caras, quando eles estiverem de... Quando eles estiverem mal, vocês batem. Vocês são mais pesados. Vocês têm mais um torque maior. Mano, vamos matar o Riro primeiro, porque o carro do Riro que é bom, mano. O resto é tudo uma merda. Eu deixo pro Geligoy. O Geligoy tem que matar ele, pô. Não, eu mato o Riro. Cadê o Riro? 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 Riro saiu. Ih, Riro arregou. Ah, agora ficou fácil. Agora é isso. O cara se é foda. Bate de frente aqui, Brunal. Vem. Vou pegar aquele otário ali, ó. Me matei, me matei, galera. Foi mal. Eu também, não. Não, você me levou. Quem saiu, mano? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, caralho. Pera aí, Didi. Vamos fazer um trampo, vamos fazer um trampo. A gente confia. Fala, Murilo. Oh, Didi. Eu sou do seu time, seu merda. O cara tá andando em pé, mano. Mas que isso que ele vai gastar? Porra, Murilo. Oh, Didi. Oh, Didi. Eu sou do seu time, queridão. Bom, laranja é mesmo time, querido. Para de me bater, mano. Pelo amor de Deus. Isso, caralho. Dá uma rodada de lado. Dá uma rodada de lado. Que suave seu. Caralho, mas esse cara é muito foda, mano. O Didi me bateram, mano. Vai, 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 vai. Meu cara é mais girado, com certeza. Isso, o Dibre. 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 O Dibre é mesmo time, hein. Cuidado, queridão. Bate, bate. Bate. Porra, porra, porra. Ele sobe em cima dele. Vai junto, vai junto, caralho. Não, não, não. Dá ré, dá ré, dá ré, dá ré. Calma, calma, calma. Já era, já era, já era. Calma, vai pra frente, vai pra frente. Isso, cara. Boa, Didi. Boa, Didi. Quase. Você saiu de ré, moleque. Jogamos muito. Quase que eu saí de ré, quase. Jogamos muito. Aqui é nóis, fi. Aqui é nóis. Tem caô não, mano. Tem caô não, fi. Ô, Morco não fala não, parceiro. Falei boa aí. Caralho. É nóis. Cara, que bosta de carro que eu peguei. Que bosta. Sim, o senhor era o pior, mano. Não, os dois eram uma merda, véi.